Fala meus amigos do canal plantas do Brasil e do Mundo, eu sou Alan Peixadeno Esse vídeo aqui, vou mostrar esse exemplar grande que eu estou vendendo E que eu fui forçado a fazer vídeo porque olha o tamanho dessa flor É uma flor dobrada, não chega a ser um vermelhão, mas é um vermelho sim Essa flor já tem alguns dias aberta, olha o tamanho do botão Essa daqui está abrindo, mas vamos focar aqui nela Cavalo muito forte, bastante vigoroso E uma flor que eu nunca tinha visto tamanho igual para uma planta dobrada Eu já vi flores grandes, para tripla, quádrupla, mas para dobrada eu nunca tinha visto algo assim tão grande Então sempre que a gente tem aqui novidade no espaço, eu faço questão de gravar um vídeo, mostrar para vocês Mesmo que você não seja de Salvador e não possa comprar, mas fica aí acompanhando de longe Quem sabe um dia não venha em Salvador e não adquira uma dessas plantas Bem provável que no dia que eu esteja postando esse vídeo, a planta não esteja mais disponível Mas fica aí o registro de uma planta belíssima dobrada que a gente já teve aqui no espaço Muito grande e bonito Bacana pessoal, então a título de informação fica aí o registro Quem não é inscrito no canal, se inscreve, deixa seu like, comenta, compartilha, ativa o sininho que é muito importante E vamos aí divulgar esse belíssimo trabalho E você que pode vir no espaço, minhas redes sociais estão aí, tem endereço Pode entrar em contato comigo através do zap, que a gente está aqui à disposição Valeu? Então vou ficando por aqui com essa belíssima imagem Até um próximo vídeo Fui!